A única coisa impossível é aquilo que você não tenta. Não desanima. Tudo é fase, tudo é aprendizado, tudo vai melhorar. Continue. Algum dia ainda você vai dizer, não foi fácil, mas eu consegui. A única coisa impossível é que você não tenta. A única coisa impossível é que você não pode subir. Para. Vai de merda. Bota pra gerar, meu filho, que eu tô prestando de açúcar. Bota pra andar. Bota pra andar. Bota na marcha de fazer de futebol que eu descarrego hoje, nem que seja às 7 horas da noite. Agora tu tem que chegar mesmo às 5 horas. Bota pra andar, meu cunhado. Bota pra andar. Bota pra andar. Eita poxa, hoje o dia deu ruim, atolei aqui, ué, atolada feia da azul, atolei aqui, a carregadeira veio me tirar, não conseguiu, eita poxa, ferrou, agora só quando secar aqui para poder tirar, ele é tirado aqui, aqui o dono da roça, quatro horas de sol, de grão em grão. Quatro horinhas de sol e ainda está moiado. Quando o breque não funciona, assustado eu não fico, jogo a marcha, dou um grito apavorando toda a gente, na descida perigosa, meu caramba, o pulão, voa capo do asfalto, quem tem medo sai da frente, quando chove fica liso, levo cerca, levo casa, levo pão. Nós é da roça, porra. Os fogos das meninas, quem anda de cavalo e chavete, não vai dar cavalo. Transcrição e Legendas Pedro R.